bom dia pessoal não se esqueça de se inscrever aqui no canal do youtube o mercado clínico vai começar a resenha na hora de comer e aqui o com b e aqui o boletim para não sujar ele e aqui o boletim para comer e aqui o boletim para comer e aqui o boletim para comer e aí e aí e aí Amém. 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 Desculpem o Youtube, desculpem a plataforma. Alguma coisa. Vamos lá. 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 Vamos lá.